Meu Pai, à medida que esta nova semana começa, levantamos nossos corações e nossas vozes em gratidão pela oportunidade de viver mais sete dias de vida. Sabemos que cada dia é um presente Teu, e é com humildade que Te pedimos por Tua bênção, amor e proteção constante. Que o Teu amor seja a base de todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Ajuda-nos a mostrar amor a AOS e outros como Tu nos amas, com compaixão e bondade. Senhor, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Confiamos em Tua fidelidade para nos proteger de todo o mal e perigo. Pedimos que estejas ao nosso lado em cada passo que damos, guardando-nos de qualquer adversidade que possa surgir em nosso caminho. Que a Tua luz brilhe sobre nós durante esta semana, dissipando as trevas e iluminando nosso caminho. Dá-nos sabedoria para tomar decisões certas e discernir entre o bem e o mal. Deus, abençoa nossas famílias, amigos e todos aqueles que encontrarmos ao longo desta semana. Que a Tua graça os alcance também, e que possamos ser instrumentos do Teu amor em suas vidas. Amém.